Salve, salve rapaziada pra quem não conhece, eu sou o Salve Manos, como prometi no último vídeo do canal, vamos que vamos aqui ó, na pegada, estamos em live e hoje iremos aqui na Valve abrir 1.500 reais de caixa nova, a caixa Snake Beach, mano essa caixa tava 25 reais agora, agora pouco, por que que subiu pra 29 de novo velho? Vou encomendar 50 caixas a 26 reais, quem quiser vender, que venda, é isso, encomendei aqui né mano, porque o mundo é dos espertos, enquanto a Steam trabalha pra mim aqui e compra as caixas, vamos depositar um 100 dolinho aqui no csgo.net pra ver se a gente consegue profitar igual no último vídeo, bora vai, primeiramente vamos usar o cupom SALO pra ganhar 40% de bônus, o link do csgo.net tá aí na descrição pra quem quiser entrar, é o melhor site de abertura de caixas, inclusive a chance de você profitar é muito maior no csgo.net do que na Valve, tem como você depositar por cartão de crédito e tem esses métodos brasileiros aqui, inclusive Paypal, boleto, Pix, só que esses métodos aqui, você não paga direto pro csgo.net, você clica aqui, ele vai pra G2APay, aí você compra um gift card da G2A aqui ó, do csgo.net, por exemplo, 20 dólares, você entra aqui, e aí aqui nesse gift card de 20 dólares, quando você for pagar ele dentro da G2A, você vai ter todas essas opções, que basicamente todas são feitas pela PagSeguro, inclusive Pix, então quando você for pagar lá na G2A, você paga via PagSeguro por Pix, aí você vai receber o seu código lá na G2A, pelo seu e-mail ou pelo site, aí você vai entrar no csgo.net de novo, vai vir aqui G2A promo code, vai usar o cupom saldo pra ganhar 40% de bônus, vai colocar aqui o código que vai chegar no seu e-mail ou no site da G2A. Maravilha? Vamos aqui, eu vou depositar por cartão de crédito mesmo, que o meu cartão passa, e vamos que vamos, que é muito mais fácil, inclusive, se você tiver um cartão que passa aqui ó, pelo Game Money ó, esse Game Money aqui ó, é muito mais easy, velho, bora. Já entrou aqui 140 doleta, mano, com esses 140 doll, vamos ver se a gente consegue mais de 100 pelo menos, por quê? Porque 40 é bônus, a gente usou o cupom saldo e depositou 100 dólares, com isso a gente ganhou 40% de bônus e entrou 140, vamos ver aqui mano, o que que a gente faz, clã? Ah, eu queria abrir, eu vou abrir uma, pum, não deu certo, já vou sair, já vou sair daqui, já vou sair daqui, não quero, mais uma, um, ai, caralho, um, ah, perdemos 10 doll aqui à toa, velho, perdemos 10 doll à toa naquela caixa. Ai, que burro. Vamos lá aqui na caixa saldo de uma vez, 5 caixas saldo, não quero nem saber, só vai, pelo amor de Deus, caixa saldo é God, ontem a gente profitou muito, aí vamos tentar aproveitar hoje de novo, pelo amor de Deus. M4 traz e move, God, nossa mano, se passasse pro lado seria mais God ainda, por isso que eu fiquei meio assim, passa, 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 mas deu God, pô, M4 traz e move, 50 doll, God demais, God demais, a gente depositou 100, já conseguimos 75 e ainda temos 43, vamos fazer o seguinte, vamos vender essas daqui ó, essas daqui tudo, vou ficar com 66 e vamos abrir mais 3 caixas saldo, vai, pé, vamos torcer pra dar God, vai. Eita, aqui tem o God demais, 78, boa, chama na pegada, vamos abrir mais uma caixa saldo aqui, tô falando pra vocês, mano, a caixa saldo no CSGO.net é God pra caralho, não tem como, vamos. Para na Imperatriz, para na Imperatriz, tá bom, Frontside Miss é God pra caralho também. Mano, vender tudo, 167 dólares, a gente depositou 100. Vamos pegar aqui a M4, aí eu queria essa M4 Asimov, viu, eu queria a M4 Asimov, eu não tenho nenhuma M4 Asimov. Vamos pegar a Alpia Asimov, que é legal pra caralho, a Alpia Asimov é bem top, vamos pegar ela, vamos pegar a Alpia Asimov. Vamos solicitar a AK, a AK não tá disponível também, porém dá pra gente pegar várias coisas aqui bem interessantes, inclusive, inclusive facas, né, facas. Faz o kit, já peguei a Alpia Asimov, é verdade, já peguei a Alpia Asimov. Dá pra gente pegar essa, a casa, peraí, deixa eu ver um negócio, aprimoramento M4 A4 Asimov. Mano, tem uma Asimov aqui por 55, velho, confio. God, 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 21 virou 55. God, então a gente vai conseguir fazer o kit Alpia Asimov, M4 Asimov, AK Asimov também, falta P90 Asimov e falta P250 Asimov. Faltam as duas, falta P90 e P250. Vamos abrir 10 vezes ela, vamos ver se vem? Uma das duas, ó, 10 não veio, 20 não veio também, 30 não veio também, 40 não veio também, 50 não veio também, é uma bosta essa caixa, né, já podemos perceber que é uma merda, a gente gastou pra caralho pra não ganhar porra nenhuma. Ai, que maldade, cara. Temos 13 dólar, vamos tentar no aprimoramento, uma P250, vamos tentar Asimov aqui pra gente conseguir o kit inteiro, velho, AK, Alp e M4. Ó, P250 Asimov, 3 dólar, mas vamos tentar pegar uma melhorzinha, né, velho, vamos tentar pegar essa aqui de 4, show. Vai, 33%, será que tá bom? Não deu bom o primeiro aprimoramento, 1 dólar e foi pro limbo, de novo, vai. Mais um, deu merda. Mano, eu tô vendo que eu não vou conseguir as duas mais baratas, velho. Eu não vou conseguir as duas mais baratas, eu tô vendo isso acontecer. Olha. Mano, eu tô conseguindo tudo. Que merda, hein? Ah, mano, fomos de F, não vamos conseguir as mais baratinhas, velho. Mano, eu vou colocar mais 50 dólar, mais 50 dólar. Só pra, tipo, como quem não quer nada, velho. Eu vou tentar ganhar essa porra, foda-se. Eu vou tentar ganhar, eu vou tentar. 70 dólar, velho. Mano, eu vou abrir essa porra dessas Asimov Minim até vinha. Mano, tem que vinha, velho. É impossível eu gastar 70 dólar e não vinha, nem a P90, nem a P50, né. Vou abrir mais 10 vezes só. Uma. Ai, veio, eu vendi, velho. Um. 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 Três. Quatro. Cinco. Mano, é 0.21% de chance, velho. É quase nada. É muito difícil, velho. Não, para, para. Três caixas solo, velho. É tão automático, não vira nada, que você nem vê. É, então. Opa, ganhamos uma Kill Confirmed, papito. É 50 dólar. Aí, nosso depósito. Depositamos 50, ganhamos uma Kill Confirmed de mais 50, papito. E aí, recuperamos aqui. Já recuperamos o depósito. Velho, eu tô conseguindo muita skin foda. Não é possível que eu não vou conseguir uma porra de uma P50 Zimóvel. 46%. Não. 54. 54%, velho. É, nossa. É, nossa. P50 de 15 dólar, viado. Bora. Já vou solicitar aqui. 15 dólar, papito. Uhul. USP pela P90. Nem fudendo. Nem fud... Ah, velho. Nem fudendo que vocês querem que eu faça isso, velho. Não vai, foda-se. Vamos pegar a porra de uma P90 de 50 dólares, velho. Nem fudendo que eu fiz isso. No final das contas, no final das contas, vamos ver quanto a gente profitou. Depositamos 150 dólares. 326 mais 387 mais 305 mais... 300... Mano, a P90 é o preço da M4. Foda-se. 72. 1.390. Mano, a gente depositou 150 dólares e retiramos 263 dólares. Foi God pra caralho. Foi God pra caralho. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar pela Alpe. Mano... Alpes imóveis não tem erro, né, mano? Eu só vou raspar... Mano, depois... Sério, eu vou raspar esses adesivos agora. Não combina nada esses adesivos com essa Alpe. Sério, tem um zumbi no scope. Um nave no meio do rolê. Um robô. Caralho, vocês viram que tinha ficado só a logo da nave, parecendo que era um 2014? Caralho. Mano, agora eu quero comprar um nave daquele dali pra fazer isso de novo. Só que eu vou colar no scope, né, mano? Não vou colar aqui. Ficou zoado no meio da Alpe. Raspar. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Raspo mais uma ou não, chat? Raspei seis. Raspo mais uma ou não, chat? Mais uma. Então vai. Raspei mais uma. Mais uma ou não, clã? Mais uma ou não? Agora não, né, clã? Agora não. Mano, achei que ficou legal. Só que o... Mano, a gente teria que tentar tirar esse bagulho. Essa borda. Não tem como, não? Não tem como tentar tirar essa borda do adesivo, clã? Ah, mano, a galera do chat tá mandando. Eu vou em nome da ciência, velho. Eu vou em nome da ciência. Eu vou em nome da ciência pra ver se fica legal. Porque tem muita gente que vai querer fazer na própria Alpe, mano. Vai, em nome da ciência. Quarenta caixas novas. Uh, vamos. Primeiras vinte. Vem luvinha. Vai, primeira. Primeira. Jonathan, obrigado pelo sub, lindão. Tamo junto, Jonathan. Primeira caixa. Já veio skin roxa. Ok. Começamos bem até. Começamos bem até. Segunda caixa. Uh! Opa, a casinha. Nice, nice, nice. Caralho! Float 0.99. Velho, calma aí. Mano, deve ser a AK com o pior float do mundo. Não é possível. A minha AK, ela é 0.9900. Ou seja, ela é a décima AK com o pior float do mundo. Show de bola. Legal, mano. Gostei, velho. Vou ficar com essa AK. Não vou vendê-la, não. Vou ficar com essa AK. Vou craftar ela, velho. Eu vou craftar essa AK. É um diferencial, né, mano? É um diferencial muito foda pra skin. É um diferencial muito foda. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uns contratos, mano. Um, dois, três, quatro, cinco. Só tem cinco skins roxas, velho. Mais vinte. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, veio mais uma dessa. Um, dois, três. Mano, 30%. Vocês acham que vira uma skinzinha vermelha da nova caixa? Não sei. Foda-se. Vamos, Cláudio. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinquenta por cento de chance de vir da nova caixa. E cinquenta por cento de chance de vir dessa caixa do caralho aqui que vem a M4 Royal Paladino ou o revólver aí, oito degradê, tá ligado? Torce pra vir a USP. Vamos? Três, dois, um. Boa, boa, boa. A M4 nova. Zero, vinte e cinco. Ok, ok, ok. Ganhamos a M4 nova. Show. Vamos equipar ela. Vamos ver qual que é a fita. Vamos ver quanto que ela vale também. Eu nem sei quanto que ela vale. Aí, quinhentos e cinquenta reais, velho. Eu acho que valeu a pena esse contrato. Valeu bastante a pena, eu acho. Olha a M... Olha... Mano, dentro do jogo essa M4 é louca pra caralho. Que isso? Cê é louco, velho. Eu achei animal. Olha a casinha que louca, velho. Ó, dá pra ver os detalhes. Vamos craftar ela. Vamos craftar ela que essa caixa aqui vai ser minha. Essa caixa aqui vai ser minha. Ó, quatro Team Liquid dourado, trezentos e sessenta e sete reales. E vamos colar aqui, mano. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Mano, se liga no craft, velho. Se liga no craft. Float 0.99. Três, dois, um, go. No. Véi, eu, sendo bem sincero, curti pra caralho, velho. Sério mesmo. E, mano, é um negócio legal que a gente conseguiu ganhar abrindo caixa. Uma caixa 0.99, tá ligado? Qual a chance de ter que isso acontecer? É muito mínima. 0.99. É tipo a mesma chance de vir uma faca, eu diria. Então, véi. Eu gostei pra caralho. Eu vou guardar essa caixa durante muito tempo. Porque é um skin que realmente eu gostei. Eu craftei. E eu ganhei na Valve ela. Mano, bem top. Então, rapaziada. Depois desse craft, agora sim. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa aquele like que se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vens. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.